O deputado federal Kim Kataguiri anunciou que não vai mais concorrer à prefeitura de São Paulo nas municipais de 2024. O congressista, que é do União Brasil, atribuiu à decisão a falta de apoio do próprio partido que, segundo ele, preferiu ser coadjuvante na disputa. Kim declarou o seguinte, Antes que digam que eu desisti, não desisti de disputar as eleições. Eu fui desistido e sabotado pelo meu partido e justamente em razão disso não disputarei as eleições. Está aí, né, Serrão? Talvez um anúncio já esperado, eram favas contadas, estavam só aguardando. E, do ponto de vista eleitoral, parece que não tem muito impacto também. O Kim estava pontuando 1%, 2% é uma ausência que não deve ser sentida, né, Serrão? É, o MBL recebendo o troco por tudo o que fez, no fim das contas. A história castiga, a história premia o incompetente ou aquele que não cumpriu, que agiu de maneira leviana ao longo do processo político, com a punição do esquecimento, o degredo pelo voto, o degredo pela falta de articulação política. Então, vão pagar caro por isso aí. Hoje, o Bolsonaro e o Zucco também mandaram, fizeram um recado, gravaram um vídeo, lembrando a essa turma de traidores, a turma que gosta de armar no bastidor, posar de progressista, flertar com o bolsonarismo, mas, na hora da decisão política, tira o corpo fora, né? Tipo o MBL, foi craque em fazer isso, né? Constantino é um especialista nesse assunto, daqui a pouco ele vai dar a explicação, vai botar a tampa no caixão dos libertinos. Então, a coisa é muito feia, muito feia. Bolsonaro tocou no ponto fundo. Não dá pra ter acordo com quem já tem prática de traição política. Quem finge que é bolsonarista não merece o voto daquele que confia no Jair Bolsonaro. Simples assim. Então, essa eleição municipal ainda vai nos reservar muitas surpresas, porque hoje o eleitorado é muito mais informado, muito mais esclarecido, e, o mais importante, não quer ser feito de idiota. Queremos te ouvir também, como está? Sobre essa desistência, o Kim disse que não desistiu, que foi desistido da disputa eleitoral em São Paulo. O Kim foi catar coquinho. Olha, Abraão, eu vou colocar isso na cota do humor, porque a gente está dedicando muito tempo de um programa sério, uma figura irrelevante. O MBL hoje tem um vereador e um deputado, que vai ter que voltar a cantar galinho corococó com público de 15, 16 anos, para ver se tem chance depois de ser eleito vereador. Isso é uma cambada de Doriano oportunista. Isso não vale nada. Quem é do MBL hoje tem um atestado de desprovido de caráter. São calculistas, oportunistas. O Kim estava com máscara ao lado do Zé Guimarães, o do assessor com os dólares na cueca do PT, fazendo o pedido de super impeachment do Bolsonaro e do Paulo Guedes, que ele demonizava. Então, isso aí é responsável pelos problemas do Brasil. São esses cínicos que se dizem liberais e dão as mãos para o PT para tentar derrubar o Paulo Guedes, que fica fazendo sensacionalismo com o número de mortos na pandemia, ignorando a Argentina ao lado, com o número igual pela população. Quer dizer, é gente que não vale nada. É o destino merecido e vai ser passado para trás mil vezes. Quando você deu a notícia, fui pego até de sopetão, quase chorei de emoção. Então, vou mostrar para o público aqui o barulho do meu choro. Oh, maravilha! Já vai tarde, Kim, você não vale nada. Eu sei disso, você sabe que eu sei, você sabe. E, infelizmente, eu escrevi a porcaria da orelha do teu livro quando você se vendia como um liberal de fato e conseguiu enganar muita gente. Parabéns, mas não engana mais não. Parabéns, mas não engana mais não.